Nicola, estamos em uma entrevista aqui ao vivo com a Ani. Eu sou uma cegonha que leva todo mundo no bico. Cuidado Ani. Você está na ponta. Orelha direita e orelha esquerda. Orelha direita. Quem fez esse risquinho aqui? Quem foi a Nicola que fez? Esse não tem. Tem um banchinho. Aqui foi a Nicola que fez. Foi a Ani que fez isso? Foi a Ani. E esse aqui também foi a Ani? Esse aqui está rico. Foi? É rico. Que legal. Que legal. Tem um verde. Tem um verde. Um verde? Aqui é verde e esse aqui. Esse grandão. Vermelho. Vermelho. Obrigado. E o vovô? Foi a Márcia que viu a Nicola que está linda para a chuva que você colocou na internet. A Ani. Foi o que eu fiz com a Camisa do Brasil. Obrigado. Que? 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 Tá. Olha lá o vovô. Ela tomando tudo. Ela tomando tudo. O vovô quer tudo, Ourni. Quer tomar tudo. Fazer 15 ao ano, por quê? É anos. Foi dia 13. Que? Era pra fazer o quê? Quatro? Ela te disse com duas. Obrigado, Ani. É pulando. É deslido. É deslido. É deslido. Ó, Ani, Ani, ó. A mão do tio vindo por baixo, ó. Tchu, tchu, tchu. Ah, pegou a mão da Ani. Aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Não cabe, minha mãe. Não cabe, Ani? Não cabe. Não cabe? Não, aqui, ó. Tá longe. Ani, olha aqui, ó, por cima, assim, ó. Ó, como é grande, amor. Cabezinho, cabezinho. Cabezinho. Que legal.